Estamos em atitude Completamente desnavegada De acordo com os meus escudos Essa corrente nos leva pra casa Falar de amor é bom, é muito bom, bom Esse cupido é estudo, tupu, tupu Pegou de jeito meu peito, fez miséria Sem direito, fez suspeito o meu coração Ai meu Deus, como é bom Ah, eu descobri que a minha guante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alto encanto Meu bem, eu vim dizer prazer Você é meu encanto Bem longe, em longitude A minha cabeça tá desgovernada Eu penso no futuro Exatamente todo diferente Falando de amor que é sempre bom E desses cupidos estudo, tupu, tupu, tupu Que pegam de jeito meu peito Fazem suspeito qualquer coração Ai meu Deus, como é bom Ah, eu descobri que a minha guante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alto e tanto Meu bem, eu vim dizer prazer Você é meu encanto Ah, eu descobri que a minha guante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alto e tanto Meu bem, eu vim dizer prazer Você é meu encanto Ai meu Deus, como é bom Ai meu Deus, como é bom Como é bom, como é bom Não é bom Amém.